Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Por ser eclético, eu falo sobre diversos assuntos, política, religião, tecnologia, turismo. E já faz alguns dias que eu estou falando bastante sobre a questão de religião. Como eu disse, pode ser por causa do AVC da minha esposa, quem acompanha aqui o canal, sabe que no dia 14 de dezembro do ano passado, de 2019, minha esposa teve um AVC. E até essa presente data da publicação deste vídeo, ela encontra-se acamada, não fala, não mexe o braço direito nem a perna direita e tem dificuldade de se comunicar e até agora eu não entendo que ela esteja realmente nos reconhecendo. Mas enfim, quero ler com vocês aqui Apocalipse capítulo 13, versículo 16, que diz assim Continuando, versículo 17, diz Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem e o seu número é seis. Estou aqui na frente de casa, por isso é esse valor de carro, moto, passando, bastante coisas assim. Apocalipse 13, a partir do 16, né? O objetivo desse vídeo é lançar a seguinte pergunta Qual será a marca da besta? Como eu tenho 30 anos de evangélico, quando surgiu o código de barra, de barras, acreditava-se que ele poderia ser a marca da besta. Muitos vídeos no tempo VHS, fitas de VHS foram feitos, muitos, muitos livros foram impressos, acreditava-se que a marca da besta seria o código de barras. Hoje nós temos o QR Code, que é muito mais complexo, né? Aqueles quadradinhos que você encontra em caixas de leite e outros alimentos. Mas, todavia, estes códigos, apesar de serem fáceis a sua, por ser apenas uma impressão, não passa do que isso, né? Eles não têm ali como, pelo menos até agora não, colocarem ali dados mais pessoais. Se é que isso é importante, mas dados mais pessoais, como botar ali nossa foto, nosso endereço, né? E até mesmo dados importantes, como tipo sanguíneo. Já quando fôssemos dar entrada em um hospital, ou até mesmo quando nos pedíssemos sua carteira, né? Aí você só... Nossa, tá incrível! É um silêncio aqui, mas agora que eu tô gravando, parece que todo mundo resolveu passar justamente a essa hora. Não para de fazer barulho, é incrível. A gente já sei como é que é isso, André. Então, bom, é aí onde é que entra o microchip. Bom, o microchip é do diabo? Claro que não, gente. Não é do diabo. O diabo não tem uma fábrica de microchip. Não, não. O diabo não tem uma fábrica de microchip. Porque ele simplesmente, se o microchip for, de fato, vir a ser a marca da besta, ele virá utilizar o microchip como ele faz com as outras invenções humanas. Por exemplo, a televisão é uma coisa bacana, a internet, né? Mas o diabo usa para apresentar, né? Os que o serve, os que nele creem direto ou indiretamente, para fazer. Você encontra aí pornografia, né? Ou seja, mulheres peladas, coisas terríveis na internet, como roubar, como... Tem tudo isso na internet. Porque a internet, ela é o portão da nossa casa. Aí você abre o portão, dá para o mundo. E o que é que tem no mundo? Tudo. A mesma coisa a internet, só que é o mundo dentro da sua casa. O mundo na palma da sua mão, no caso de um celular. Correto? Então, o microchip, há essa possibilidade do microchip vir a ser a marca da besta? Claro que sim. Tivemos um lance em 2010 aqui no Brasil, da biometria. A biometria, quando começou aqui no Brasil, nossa, em 2010, era um tanto de gente falando, não façam biometria, porque a biometria é a marca da besta, já estão marcando as pessoas. E eu falava com estes evangélicos, né? Não façam isso. Pode porventura o ovo vir antes da galinha? Ou seja, vir a marca da besta, vir antes da manifestação da besta ser o falso profeta? Já que são justamente eles, mais especificamente o falso profeta, que fará sinais e prodígios. Entre eles, ele fará, segundo Apocalipse 13, ele fará uma imagem falar, e essa imagem falará e dirá que sejam mortos todos os que não se curvarem diante, que não se curvaram diante delas. Assim também para identificar, e agora, como saber quem são as pessoas que se curvaram ou não diante da marca da besta, ou diante da imagem da besta? Ah, marcando elas, então, a marca da besta, ela vem para identificar, tão somente isso, e identificar as pessoas que se curvaram diante da imagem. Só isso, mais nada. Agora, vem com vantagens, aquele que se curvou diante da imagem da besta, esse poderá comprar, vender, negociar, tocar a sua vida normalmente. Praticando até boas obras, até boas obras, mas desde que você tenha na sua mão direita, ou na sua testa, a marca da besta. Simples assim. Agora, é essa a questão, né? Ele será a marca da besta? Quem são as pessoas que mais se opõem, ou melhor, qual é a denominação que mais se opõem ao entendimento de que o microchip poderá ser, sim, virá ser a marca da besta? Os adventistas dos sétimos dias. Estes se consideram o povo remanescente, por isso que eles não batem com os judeus, também não batem com os cristãos evangélicos, pois para eles, quem não guarda o sábado condenado, já está. Condenado, ele já está. Por quê? para eles, a marca da besta é algo simbólico, né? Mão significa trabalho, cabeça, mente, pensamento, na mente deles. Então, eles são os opositores ferrenhos a que a marca da besta seja o microchip. Inclusive, tem um professor que eu esqueço o nome dele, se apresentar adventista, ele mesmo fala, tem esse vídeo aqui, se você botar a marca da besta, eu tenho, ele fala, pô, que venha logo esse microchip, ainda fala assim com o Tom, manda, tamanha alegria, que venha logo esse microchip, ele, né? E um tal do professor sabido, né? Para quem sabe, ele é um pinga letra, eu participei da live, essa live acho que ainda está ainda no canal dele, falou, meu, eu quero mesmo que eu sou o primeiro a colocar esse chip na mão. Tá bom. Então, seja feita a sua vontade. Então, gente, fiquemos atentos. Para mim, não fede e nem cheira se a marca da besta for um, microchip ou um carimbo tipo o código de barra QR, o QR Code ou um outro código mais avançado que será criado. Tá? Para mim, pouco importa. O que importa para nós cristãos é não nos curvarmos diante da imagem e não aceitarmos na nossa mão direita ou na testa para os que não têm mão direita tal marca. Porque o terceiro anjo disse claramente que aquele que fizer isso beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura e serão atormentados para toda a vida. Ou seja, os tais não perderam, que ninguém perde a salvação, mas abandonaram, trocaram a salvação assim como Isaú, assim como Saúl, Saúl não, Isaú, Saúl, tem que escrever? Jacó, Isaú, 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 Ih, gente, esqueci, vocês sabem, Isaú, trocou a sua premogenitura por um prato de lentilha, um prato de comida. Para que serve isso? O morto. Então, eu quero. E diz ali que Deus o odiou pelo que ele fez e Isaú não encontrou local de arrependimento. É o que está escrito. Então, a salvação não se perde, se abandona. Então, as pessoas negarão a Cristo ao aceitarem e muitos irão justificar. Não, Cristo não quer isso, não. Vai ter gente pregando isso nessa ocasião, tá? Não, 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 não. Cristo não quer isso, não. Cristo vai querer que seu filho, sua filha, que sua esposa, seu esposo, sua mãezinha de 85 anos e vai ter que morra de fome? Não. Então, eu não vou aceitar essa marca quando ela chegar. Então, eu não vou poder comprar comida. É aí, nesse momento que os inimigos serão, os inimigos do homem verdadeiramente serão seus próprios familiares. Por quê? Qual familiar que não é cristão vai aceitar que o familiar que é cristão fique nessa posição de rejeitar a marca da besta e os seus filhos? Eu sou a mãezinha. Eu, por exemplo, eu tenho duas irmãs. Elas são religiosas, são católicas, mas será que elas querem insuficiente na palavra de Deus para acreditarem nessa passagem bíblica? Não sei. Só quando a hora chegar. Só quando a hora chegar. Então, neste dia, irmão se votará contra irmão. ferrenhamente. Pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque aquele que permanecer firme no Senhor, muitos deles perecerão e outros serão entregues, serão entregues, serão presos. Aí diz o apocalipse, claramente, a igreja será perseguida. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Nós vamos continuar falando muito sobre esse assunto. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.